Olá, hoje eu quero contar pra você um experimento científico que a primeira vez que eu li a respeito eu fiquei intrigado. Imagine você o seguinte, como é que você acha que você toma a decisão? Você acha que você escolhe as coisas e que a sua escolha é baseada na sua percepção, na sua consciência, de forma racional? Ou será que a maior parte das suas decisões vem de um substrato inconsciente que você não tem a menor ideia? Então eu quero te contar a respeito de um experimento feito em um estudo de psicologia para que você compreenda o quanto nós tomamos decisões de uma forma absolutamente inconsciente e absurdamente irracional. O experimentador pega uma pessoa que vai até uma pessoa que está na rua, por exemplo, sentada em um banco da praça e ele vai passando com um copo na mão. Nesse copo tem café. E ele entrega um copo cujo café está frio. Então ele fala assim, por gentileza, você pode segurar aqui o meu café enquanto eu escrevo aqui uma mensagem para uma pessoa? A pessoa é urgente. A pessoa segura o copo de café, aqueles copos de plástico, típico copo americano de se tomar café na rua. E aí o cara vai lá e responde uma mensagem no celular. Depois ele pega o copo de café, agradece, olha, muito obrigado por você ter segurado meu café e sai. Depois passa uma outra pessoa e na mesma situação, passando lá, fala assim, por gentileza, você pode segurar esse copo de café só um minutinho para eu pegar uma coisa aqui na minha bolsa? Aí a pessoa segura o copo de café, só que dessa vez o copo de café está quente. Imediatamente a pessoa pega uma coisa na bolsa, fecha o zíper, coloca a mochila ali nas costas, pega o copo de café, agradece e sai. O mesmo ator faz as duas abordagens. Ora ele entrega um copo de café frio, ora ele entrega um copo de café quente. Agora, o que é surpreendente? O surpreendente é que minutos depois chega o pesquisador e diz o seguinte, olha, eu tenho aqui 20 dólares para ver se você tem 3 minutos do seu tempo para responder apenas duas perguntas. Você poderia, 20 dólares está aqui na mão. O cara fala, 20 dólares, 2 a 3 minutos, é um bom negócio, ele topa, ele aceita. E aí o cara pergunta o seguinte, agora há pouco, uma pessoa parou aqui e te entregou um copo de café. Você lembra? Lembro. Mas teve duas pessoas que me pediram isso. Pois é, mas vamos falar sobre a primeira pessoa. A primeira pessoa, o que você achou dela? Ela parecia para você uma pessoa mais calorosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa mais fria, uma pessoa distante e foi colocando características de uma pessoa mais caliente ou de uma pessoa mais fria e distante. Por incrível que pareça, as pessoas que seguravam o copo de café frio descreviam a pessoa que entregou o copo de café como sendo fria, distante, longe e indiferente. As pessoas que seguravam o copo de café quente diziam que era uma pessoa amigável, afável, carinhosa e calorosa. A única coisa que era diferente era exatamente a temperatura do café do copo que elas seguravam. Ou seja, de uma forma inconsciente, a temperatura do café mudava a interpretação das pessoas sobre a pessoa que tinha pedido para ela segurar o copo de café. Agora imagine você, quantas decisões nós tomamos sobre outras pessoas, se gostamos ou não gostamos, o que achamos ou não achamos e, por vezes, não temos a menor ideia de quais são os elementos que estão nos influenciando para achar A ou B de alguém que acabamos de conhecer. Te espero aqui na semana que vem, na próxima quarta-feira, com um novo vídeo, uma nova dica para que a gente possa ir nos aprimorando e entendermos cada vez mais sobre comportamento humano, desenvolvimento humano e liderança. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.